A primeira coisa que a gente tem a aprender com essa série é a gente trabalhar a pronúncia de vocês a partir dos nomes dos principais personagens. Mas a gente vai retrabalhar a pronúncia, mas você vai ver como vai fazer muita diferença você se apoiar de fato em algo que é verdadeiro, né? Por exemplo, o nome de personagem. Pelo nome da série, que é Lupin, eu gosto do nome dessa série para que a gente treine pronúncia porque ele tem dois sons que não existem em português, né? Primeiro o som, esse som com biquinho, que é U, 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 Lupin, Lupin, Lupin e o segundo é esse som nasal. Você vai fazer o seguinte, você precisa primeiro fazer o biquinho, U, U e segundo fazer o sorriso, Lupin, 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 ok? Então precisa dar esse sorrisinho aqui no final. É importante você perceber como a pronúncia vai obviamente mudar o som mas para que a pronúncia saia correta, vamos chamar assim, você precisa articular da forma correta. Então às vezes são movimentos de boca que você não está acostumado a fazer ou acostumada. Por exemplo, esse biquinho, Lupin, e esse Ãn, que é um som com sorriso amarelo. Em português a gente não faz nenhum som assim, Ãn, a gente pronuncia a vogal, que seria Lupin, né? Mas aqui você não pode fazer isso, tá? Você precisa pronunciar da forma como eu disse, ok? Então primeira coisa é esse Lupin para a gente treinar a pronúncia. Segundo nome, que é o nome do personagem principal de fato, que é Assane Diop. Assane Diop. Então primeiro é para a gente lembrar que o A em francês tem o mesmo som que em português, mas que o E ao final de uma palavra, ele não será pronunciado quando a palavra termina com esse E e não tem nenhum acento, nenhuma outra letra que acompanhe. Então quando uma palavra termina com E, um E pelado como esse, eu paro o som na consoante anterior. No caso, eu vou parar o som nesse N, que é diferente do som anterior. Olha só, aqui em cima, como não terminou com E, terminou com N em si, eu não vou nem falar o N. Eu vou falar Lupin, Lupin, tem que terminar com a boca aberta. Aqui, como eu quero pronunciar o N, eu vou terminar com a boca mais fechadinha. Assane, Assane. Meio que mordendo a minha língua, né? Assane, Lupin, Assane. Isso vai fazer total diferença na sua pronúncia e é, portanto, no seu entendimento do francês, na forma como as pessoas te entendem falando francês. A gente viu também a história da matemática das letras, que é o fato de que duas ou mais letras juntas em francês, muitas vezes, vão ter um som diferente. No caso, aqui a gente vê o A e I juntos, que vai ter um som de E. Ao invés de eu falar as letras puras, eu vou falar E. Então, fica Clare. Só que, olha só, a palavra novamente terminou aqui com um E. Então, eu não vou falar esse E. Eu vou terminar a pronúncia deste nome na letra R. Clare. Clare. Vamos repetir? Lupin, Assane, Diop, Clare. Lupin, Assane, Diop, Clare. Se você entrou de paraquedas aqui, a gente está vendo como a série Lupin deixa ensinamentos primordiais para que você turbine o seu francês. E começando aqui pela pronúncia dos nomes dos personagens em francês. E isso vai fazendo uma revisão dos conteúdos que nós vimos ao longo dessa semana. E se você está começando hoje, não se preocupe. Muita coisa que você vai ficar meio, nossa, meu Deus, o que é isso? Mas é importante que você acompanhe a nossa aula para ir conseguindo captar novas coisas, novas percepções sobre o francês. É isso que vai fazer diferença no seu contato com a língua francesa e fazer com que você fale francês com naturalidade em apenas seis meses. Que é a razão pela qual eu estou, tu, lejour, todos os dias por aqui. Continuando, o filho do Assane, Diop e da Clare, que chama Raul. Raul, Raul. E aqui a gente tem uma grande diferença com o som do L ao final de uma palavra em português. Quando uma palavra termina com L, em português, o que eu faço? Eu engolo o L. Falo assim, Raul. Como se eu engolisse esse L. Em francês, eu tenho que fazer o contrário. Eu vou pronunciar esse L bem fortemente. Então vai ficar Raul. Fazendo ainda uma ênfase de que aqui também nós temos uma matemática das letras, que é um outro som. O com U. Eu vou pronunciar U em francês. Então o nome Raul vira Raul. Raul. E ele é escrito da forma que está escrito aqui, para que você não se perca, tá? Raul. Raul. Então vou repetir aqui para que você treine comigo. A gente tem Lupin, que termina com esse som anasalado. Lupin. Assane Diop. Assane Diop. Claire. Claire. Raul. Raul. Que são inclusive os personagens que estão aqui. Esse aqui é o Raul, o de chapéu. A mulher aqui no meio é a Claire. E esse é o Assane Diop. E a série se chama Lupin. Depois a gente tem mais dois personagens, que eu vou trabalhar aqui o nome com vocês. Um deles é o Gué Di Ra. Por que eu trouxe esse nome? Porque a gente vai usar esse nome para lembrar que um E com um acento em francês vai ter um outro som. O acento na língua francesa, ele serve para mudar o som das letras. E para diferenciar palavras que poderiam se escrever idênticas. Aqui no caso, ao invés de eu... Quando eu tenho um acento, eu vou falar Gué Di Ra. Se eu não tivesse esse acento, eu falaria Gué Di Ra. Então, você percebe? É o som que muda. E eu preciso desenhar isso na palavra. A língua francesa é uma língua que deixa as coisas bem visuais, tá? Gué Di Ra. Então, o que eu quero dizer com o que deixa visuais? O fato é que ela aparece essa mudança sonora. Gué Di Ra. A gente tem mais dois aspectos importantes. Um deles é você ver que uma palavra que termine com A em francês, eu vou fazer essa sonoridade forte. Então, em geral, as palavras em francês vão terminar com um som forte, a não ser palavras que terminam com E, como nós vimos a San ou Claire, que a gente vai terminar na consoante anterior. Agora, Gué Di Ra terminou com uma vogal e não é um E, eu vou falar essa vogal forte. Gué Di Ra. E o outro ponto é o R, obviamente, que é um R aqui na garganta. Gué Di Ra. Gué Di Ra. Gué Di Ra. Para te ajudar, o que você pode fazer para pronunciar essa palavra é quebrá-la em dois pedaços. Gué Di Ra. Até três pedaços. Por sílaba. Gué Di Ra. Gué Di Ra. Gué Di Ra. Então, quando você fala Gué Ra, você precisa fazer esse R aqui, que é um R gutural. Então, para você encontrar esse lugarzinho certinho do R, eu peço, por favor, para você fazer assim, e eu sei que isso pode parecer uma maluquice, mas quando você faz isso, você se coloca, você posiciona exatamente no lugar que você precisa vibrar para conseguir pronunciar esse R, esse R arranhado, tá? Gué Di Ra. Gué Di Ra. Vou marcar aqui, sublinhado, para você lembrar que essa é a sílaba forte da palavra. E aí, finalmente, uma palavra que também vai terminar com som nasal, uma palavra não, né? Um nome que também vai terminar com som nasal, que é o nome Benjamin. 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 Benjamin, que é o nome de uma pessoa, né? Como se fosse Benjamin. Aliás, é Benjamin e está bem na moda. Este nome, em português, é aussi... O nome de uma pessoa, né? 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 Obrigado.